A cobertura completa do vestibular da PUC Minas para o primeiro semestre de 2014. Daqui a pouco os portões da universidade vão fechar para dar início às provas. Vamos voltar ao Campus Coração Eucarístico para saber um pouco sobre as novidades para esse vestibular. Quem está lá é o Vitor Rinaldi. Boa tarde, Vitor. Boa tarde, Simone. É você que nos acompanha na cobertura do vestibular. Como você disse, Simone, a PUC Minas foi eleita pela quinta vez a melhor universidade privada do Brasil, pela quarta vez consecutiva. E neste ano não poderiam faltar as novidades. No Coração Eucarístico, os cursos de cinema e produção passam a fazer parte da grade de cursos da universidade. Para falar mais sobre o assunto, converso agora com o professor Mosaí Salomão, secretário de comunicação da PUC Minas. Boa tarde, professor. O senhor poderia me dizer a importância da criação desses novos cursos para a universidade? Veja só, na verdade o que a gente tem que fazer é uma permanente atualização, tentar observar bem as demandas da sociedade, é importante que se diga. Nós sabemos que há uma demanda muito forte, muito clara da universidade em relação aos cursos de engenharia. E me parece que isso tem tudo a ver com o momento econômico que o país está vivendo aí já há alguns anos. Nesse sentido, a PUC tenta contribuir com o que ela tem de melhor, que é a qualidade na formação, na pesquisa e na extensão. Nesse sentido, temos aí algumas novidades para esse ano, a ampliação da vagas de engenharia civil na universidade, assim como também o do curso de engenharia de produção. Eu diria como novidade importante também para esse vestibular de primeiro 2014, primeiro, a transferência das licenciaturas para a tarde. E sobre isso é importante dizer que essa medida faz parte de um conjunto muito amplo de ações que a PUC efetivamente tomou como posicionamento em defesa da formação do professor. Nós sabemos que é um problema nacional a formação do professor no Brasil. Hoje, a falta de professores no país chega a 270 mil docentes na educação básica. E a PUC não só traz para o turno, vespertindo, esses cursos de licenciatura ligados mais às ciências humanas, mas como também estabelecer uma política própria de bolsas integrais via ProUni para esses cursos. E ainda, claro, nós estamos nesse momento fazendo ainda esses outros mapeamentos, no sentido de tentar compreender qual a melhor resposta que a gente pode dar às demandas que a sociedade apresenta. O Vazair, e gostaria de te perguntar, no último semestre já foi inaugurada a Escola de Teatro aqui na PUC Minas. E qual a relevância desse novo curso de cinema para a Faculdade de Comunicação e Artes? No caso específico da Faculdade de Comunicação e Artes, Eu acho que nós estamos juntando o presente e o futuro, que é esse curso de cinema, importantíssimo para a universidade, com o nosso próprio passado, aí falando da faculdade onde eu mesmo atuo, que é a Faculdade de Comunicação e Artes. A faculdade, ela começa com o curso de cinema, isso já há quase 50 anos. E agora, a PUC Minas, ela que já tem toda uma trajetória, então, nessa, enfim, uma caminhada muito importante aí nesses estudos de cinema, e aqui eu aproveito para me fazer homenagem ao grande professor nosso, Paulo Pereira, hoje já aposentado, mas que tanta importância teve para a formação de nós, que aqui estudamos na graduação da PUC Minas em Comunicação Social. Pois bem, a PUC tem uma expertise, me parece, nessa informação imagética, e aqui, não preciso nem dizer, ressalto a PUC TV, que ela tem uma relevância muito grande aí, e a qualificação dos nossos professores, uma expertise de parte da nossa pesquisa em relação aí à chamada teoria da imagem. Isso tudo, de algum modo assim, nos possibilitou a criação dessa graduação de cinema e audiovisual, que vai ser à tarde, e, querendo ou não, traz aí, efetivamente, da corpo ao ar da nossa Faculdade de Comunicação e Artes. Mozaí, muito obrigado pela disponibilidade de nos atender. Até a próxima. Vitor Rinaldi para o Conexão Vestibular. Muito obrigada, Vitor, e mais uma vez, obrigada ao professor Mozaí, principalmente por destacar esses aspectos dessas demandas da sociedade e o curso de cinema, que logo mais a gente fala sobre ele. São mais de 100 cursos ofertados no processo seletivo. Mais de 20 mil candidatos concorrem a uma vaga na PUC Minas. Por envolver tanta gente, o vestibular exige muita preparação e mobiliza diversos profissionais. Nossa equipe conversou com um dos responsáveis pela organização do vestibular PUC Minas 2014. Veja só. Nós vamos conversar com o professor Félix Araújo, que é um dos professores responsáveis pela organização do vestibular da PUC Minas. Professor, como que se inicia o processo de preparação do vestibular? Bom, o vestibular é preparado com bastante antecedência. Para se ter uma ideia, nós já estamos com algumas iniciativas visando, antes mesmo de terminar esse processo seletivo agora do primeiro semestre de 2014, já trabalhando no vestibular do segundo semestre de 2014. Então, ele é planejado antes mesmo de terminar o processo seletivo anterior. E como que seria, resumidamente, a organização de um processo seletivo? Bom, existe uma comissão técnica do processo seletivo, que é coordenada pela vice-reitoria, pela nossa vice-reitora, que é uma comissão que assessora a reitoria na tomada de decisões em relação aos cursos e a forma de oferta desses cursos. A partir do momento que se define aqueles cursos que vão ser ofertados, número de vagas, desencadeia-se um processo, então, de execução, que vai passar por todo o processo de elaboração de edital, o processo das inscrições, a elaboração das provas. Então, nós temos uma comissão que faz a elaboração dessas provas. Essa comissão é uma comissão que é renovada a cada semestre. E depois, uma comissão. E a execução das provas, ela envolve uma logística bastante grande. Quer dizer, quem faz toda a organização é a Fundação Mariana Rezende Costa, que faz parte da universidade. E ela que faz a logística de elaboração e de aplicação das provas. Mas, no momento da aplicação, envolve uma série de funcionários, um número muito grande de funcionários que trabalham em outros setores da universidade e que são deslocados naquele dia de aplicação das provas. Evidentemente, depois, evidentemente que ocorre o processo de correção, que o mais demorado, quer dizer, o processo de correção das provas, ele é muito rápido, porque ele se dá por forma eletrônica, por meio eletrônico. Mas a correção das redações é que é o processo mais trabalhoso. E, finalizando, um processo que também é bastante complexo, que é o processo de convocação dos candidatos aprovados e a matrícula dos mesmos. Isso tudo já pensando o próximo vestibular, quando está começando esse processo de correção, já está se pensando o próximo vestibular que vai acontecer. É verdade, porque o ano de 2014, particularmente, ele tem uma série de particularidades, especialmente por causa da realização da Copa do Mundo. Então, nós já estamos definindo datas e procedimentos de forma a fazer o processo seletivo, que, na verdade, o processo seletivo não envolve só o vestibular, envolve também análise de notas do Enem. Então, esse processo deve ser pensado com bastante antecedência para que nada externo possa influenciar de forma negativa. Obrigada mais uma vez, então, ao professor Félix, que sempre nos atende nesse período de vestibular. Pela quinta vez, a PUC Minas recebeu o prêmio Melhores Universidades, Guia do Estudante 2013, concedido pela publicação da editora Abril. A instituição foi eleita a melhor universidade do Brasil na categoria Universidade do Ano, escolas privadas. Para a premiação, foram avaliadas 558 instituições públicas e particulares de todo o Brasil. Trinta e dois cursos da PUC Minas receberam quatro estrelas, que significa muito bom. E outros 26 cursos receberam três estrelas, que os classificam como bom. A lista completa dos cursos está no site da PUC Minas. Vamos voltar, então, ao Campus Coração Eucarístico, onde os alunos se preparam para o início das provas. Yasmin Tofanelo está lá para falar um pouco sobre o tempo, né, Yasmin? Boa tarde. Yasmin, daqui a pouco a gente segue com você. Nós tivemos um pequeno probleminha técnico, daqui a pouco a gente volta. Muito obrigada. E a PUC Minas completará no dia 12 de dezembro 55 anos. Ao longo dos anos, a universidade aumentou a presença no estado de Minas Gerais. São dois campos e oito unidades em seis cidades do estado. O principal campus da universidade é o que fica no bairro Coração Eucarístico, que tem 328.735 quilômetros quadrados de área física. E conta com a circulação de mais de 20 mil pessoas por dia. Os números são grandes. Hoje acontecem as provas no campus Coração Eucarístico e nas unidades São Gabriel, Barreiro, Betim e Contagem. E você pode participar do nosso programa com a gente. Participe conosco, não é mesmo, Jonas? Exatamente. A gente já está mandando um monte de perguntas aqui. Mais uma que a gente deixou. Simone, você sabe que uma grande dúvida dos vestibulandos é o tema da redação. A cada semestre tem um novo tema, normalmente polêmico, que é o momento ali que o aluno é avaliado com uma prova dissertativa, uma questão aberta, né? Então a gente perguntou se eles arriscam qual vai ser o tema da redação, que nesse momento eles já devem estar quase fazendo, né? É que tem muita gente que fica muito preocupada com a redação, né, Jonas? Porque eles ficam articulando, pensando, será que vai ser uma carta? Que tipo de texto que eu vou redigir? O que as pessoas estão comentando sobre esse tema? Pois é. O usuário Luca DeFelipo chuta aqui que o tema pode ser o problema da mobilidade urbana, que é essa questão do trânsito. Já que o Belo Horizonte é bem atingido por esse problema. A usuária Maria Antonieta diz que pode ser o papel do cidadão ou espionagem internacional, diplomacia versus soberania, que é uma questão atual também, né? Sim. A usuária Raíssa Torres acha que pode ser as manifestações pelo Brasil, que teve o ápice em junho, mas que tem tendência de continuar. Pode refletir agora nesse vestibular. Isso mesmo. Exatamente. Tem só mais um usuário aqui, que o Fabrício Lima, ele diz que as perspectivas, que o tema pode ser as perspectivas para a realização da Copa do Mundo no Brasil, que está aí em discussão. A gente viu aí um flash agora, um stand-up sobre isso. Exatamente. O professor Félix trouxe, né? Esse trabalho que eles terão a partir do ano que vem por causa desses grandes eventos aqui no Brasil. Então você participe conosco, mande o seu recado, sugestão pelo Twitter, Facebook e comente as nossas enquetes. Agora nós vamos voltar ao Campos Coração Eucarístico com Yasmin Tofanello. Agora sim, para falar um pouco sobre o tempo. Não é isso, Yasmin? É isso mesmo, Simone. Ao contrário do tempo chuvoso que predominou durante a semana, o sol voltou a aparecer neste domingo. A frente fria que estava na região sudeste está perdendo força neste período. Segundo o tempo clima da PUC em Minas, o dia é bem quente e mesmo com várias nuvens no céu, a possibilidade de chuvas é bem pequena. A máxima é de 29 graus e a mínima é de 21. Yasmin Tofanello para o Conexão Vestibular. Muito obrigada, Yasmin. Já já então a gente volta com mais informações direto das unidades e do Campos Coração Eucarístico da PUC em Minas. Nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto